Dois jovens guerreiros se unem em uma guerra pra proteger o seu reino e decidir qual deles merece se tornar o grande rei de seu povo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Nold Reet e hoje nós recapitularemos a história do filme Bahubali The Beginning de 2015, então preparem-se e é hora do Recap. Em meia floresta, uma fugitiva do reino de Mahishmati caminha com seu filho no colo. Ela está machucada e possui uma flecha cravada nas costas. Ao ver alguns soldados se aproximando, Devacena se esconde próximo a uma cachoeira e aguarda o momento certo pra atacá-los. Depois de eliminar aqueles homens, ela avista um vilarejo nas montanhas e decide ir até lá pra pedir ajuda. No caminho, a mulher acaba sendo levada pela correnteza e quando percebe que sua vida está em perigo, pede que seu deus Shiva salve seu filho. Devacena já está com seu corpo totalmente submerso quando um dos moradores da aldeia avista a criança e pula na água pra salvá-la. Em seguida, a mulher é levada pela correnteza e Sanga decide adotar o menino. Com o passar dos anos, Shivudu fica obcecado em escalar a cachoeira, mesmo com todos à sua volta dizendo que essa é uma missão impossível. Apesar de suas dezenas tentativas, o jovem nunca foi capaz de realizar seu objetivo, mas sempre sentiu como se algo estivesse chamando por ele lá em cima. Quando se torna adulto, Shivudu continua tentando escalar e a cada subida consegue chegar mais alto, porém sempre acaba escorregando e caindo de volta. Na tentativa de fazer com que seu filho desista dessa missão, todos os dias Sanga vai buscar água no rio pra derramar sobre a estátua de Shiva. Ela faz isso porque, segundo Suami, o sábio da aldeia, se a mulher derramar mil jarros de água na estátua, suas preces serão atendidas. Preocupado com a saúde de sua mãe, Shivudu se oferece pra carregar os jarros de água em seu lugar, mas Suami afirma que Shiva não aceitará isso. Sendo assim, o jovem decide arrancar a estátua de metal que estava cravada no solo e usa toda a sua força pra carregá-la até a cachoeira. Dessa forma, Shiva será banhado o tempo inteiro e nenhum morador de sua aldeia precisará buscar inúmeros jarros de água pra que seus pedidos sejam atendidos. De pé sob uma das rochas, Shivudu encontra uma máscara de madeira que caiu do topo da cachoeira, e isso faz com que ele se sinta ainda mais curioso a respeito do que há lá em cima. Enquanto a observa, Shivudu crava a máscara na areia e chega à conclusão de que ela representa o rosto de uma mulher, por quem ele se apaixona imediatamente. Novamente, ele vai até a cachoeira decidido a cumprir seu objetivo, porém dessa vez, ao chegar lá, Suami projeta a imagem de uma bela jovem que o guia até o topo. Ao persegui-la, Shivudu consegue superar todos os desafios que aparecem em seu caminho e finalmente chega ao topo da cachoeira. Enquanto explora aquele novo mundo, ele escuta os gritos de uma mulher e logo avista uma bela jovem sendo perseguida. Com o objetivo de ajudá-la, Shivudu corre atrás daqueles homens, mas se surpreende ao descobrir que aquela mulher, aparentemente indefesa, é uma guerreira formidável. Na verdade, aquela não passava de uma armadilha pra atrair os guerreiros, que são atacados por flechas quando chegam em determinado local. A Vantica também usa sua espada pra eliminar aqueles homens e Shivudu se esconde pra não correr o risco de ser atacado por ela. Em seguida, o pequeno grupo segue seu caminho e se esconde em uma caverna nas montanhas. Durante muitos anos, Jaya, o líder daquele povo, vem tentando recuperar sua princesa, que foi capturada há 25 anos e desde então é mantida como prisioneira em Mahashmati. Porém, só agora seu exército possui guerreiros fortes o suficiente pra salvá-la. Ao ver aquele povo usando máscaras de madeira, Shivudu descobre de onde aquele artefato veio. Enquanto isso, em Mahashmati, um fabricante de espadas vai apresentar sua mais nova obra-prima ao general do exército daquele reino. No entanto, após testá-la, Katapa afirma que aquela arma não é boa o suficiente pra ser usada em batalha e desperta a ira de Khan. O convidado real então se sente insultado e o desafia para uma batalha. Sabiamente, o general aceita o duelo e após alguns poucos golpes, consegue destruir a espada de Khan, sem causar nenhum ferimento a ele. Envergonhado por sua atitude arrogante, o homem afirma ter viajado por vários países do mundo, mas nunca viu um guerreiro como Katapa. Apesar de ser extremamente habilidoso, o general não passa de um lacaio prisioneiro, pois seus ancestrais juraram que todos os nascidos em seu clã servirão a coroa. Khan então se oferece pra pagar pela liberdade do guerreiro, mas Katapa se recusa a quebrar o juramento feito por sua família. E o convidado real fica impressionado com sua lealdade. Daqui a alguns dias, todo o reino de Mahashimate estará comemorando o aniversário de Balaladeva. Como todos estão ocupados com os preparativos para a grande festa, Jaya acredita que essa será a oportunidade perfeita pra recuperar a princesa. E afirma que escolherá seu melhor guerreiro pra ter a honra de cumprir essa missão de resgate. Por sua grande habilidade em batalha, Avantika é escolhida para o trabalho e precisa evitar ser capturada a qualquer custo. Caso contrário, será golpeada até a morte. Balaladeva é um homem forte e nada misericordioso, que adora subjulgar as pessoas e animais. Seu poder e crueldade são tão grandes que em uma das festividades que antecedem seu aniversário, o homem inicia um duelo contra um touro apenas pra provar sua superioridade. Quando o animal se solta das amarras e vai atacá-lo, o grande guerreiro o elimina com um único golpe. O rei se sente intrigado com a lealdade de Katapa, pois sabe que bem no fundo o homem deseja acabar com sua vida, porém ainda assim se mantém leal a ele. Após quase morrer pra salvá-lo, o general do exército tenta convencer Balaladeva a libertar Devacena, pois ele a mantém presa há 25 anos. No entanto, o cruel rei afirma que a mulher permanecerá em seu sofrimento até a morte. Apesar disso, no meio da noite, o general vai libertá-la, porém Devacena pede pra que ele não faça isso, pois seu filho está prestes a ir salvá-la. Katapa acredita que a criança morreu há 25 anos, mas Devacena está convencida de que o menino conseguiu sobreviver e muito em breve retornará. Antes de partir em sua missão no reino Mahashimath, Avantika participa de uma caçada juntamente com outra guerreira de sua tribo. A jovem está em uma árvore com a flecha posicionada em suas mãos, apenas aguardando o momento em que seu alvo aparecerá. A guerreira está tão concentrada que não nota a presença de Shivudu atrás dela. Então o homem usa uma serpente pra distraí-la enquanto faz um desenho em seu braço. Quando consegue se livrar da cobra, Avantika desce da árvore e vai ao encontro de sua amiga. Apenas nesse momento, ela percebe a presença da tatuagem e se pergunta quem foi o responsável por aquele desenho. Nesse instante, ela pede pra que sua companheira retorne ao vilarejo e saia à procura de sua presa. Quando encontra Shivudu, Avantika o ataca sem piedade e ele quase é atingido por sua flecha. O homem tenta conversar com a guerreira, mas é atacado todas as vezes que se aproxima. Sendo assim, ele decide fazer uma armadilha pra capturá-la, porém a mulher é mais esperta e consegue enganá-lo. Ela o ameaça com sua espada e pergunta de onde ele veio. Quando revela ter escalado a cachoeira, Avantika afirma que apenas deuses são capazes de fazer isso. Shivudu então conta que conheceu a mulher em seus sonhos e foi até lá pra encontrá-la. Furiosa, Avantika tenta acertá-lo com sua espada. Porém, enquanto desvia de seus ataques, Shivudu aproveita pra realçar ainda mais a beleza da jovem. E usa algumas plantas como maquiagem pra pintar o seu rosto. Ao ver seu reflexo espelhado na água, a mulher fica impressionada, pois nunca havia se visto daquele jeito. Shivudu então entrega a máscara que ela deixou cair da cachoeira. E Avantika percebe que ele está falando a verdade quando diz que escalou aquela montanha pra encontrá-la. O casal passa algumas horas juntos, mas a guerreira sabe que tem uma missão a cumprir e usa uma planta pra fazer com que Shivudu durma enquanto ela parte em direção ao seu destino. No caminho, a jovem acaba sendo capturada por um grupo de soldados inimigos, mas Shivudu logo aparece pra salvá-la. O homem ataca os soldados e consegue derrotar seus adversários, mesmo sem portar nenhuma arma. Quando um dos guerreiros se aproxima com sua espada pronto pra eliminá-lo, percebe algo de semelhante no rapaz e se ajoelha perante ele, chamando-o de Bahubali. Ao ver dezenas de novos inimigos se aproximando, Shivudu decide fugir com Avantika e usa sua admirável força pra mover uma enorme rocha e derrubar seus oponentes. Nesse instante, uma avalanche se inicia, mas o casal usa uma prancha de madeira pra escapar e desliza pelas montanhas de neve até chegar a um local seguro. Decidida a proteger Avantika, Shivudu decide pegar pra si a missão de resgatar Devacena, pra que sua amada não precise arriscar a vida. Montado em um cavalo, o homem viaja até o reino de Mahashmati e escala a muralha pra chegar à cidade. Naquele dia, uma grande estátua de ouro está sendo erguida em homenagem ao rei. Porém, os prisioneiros já estão exaustos de tanto trabalhar e mal conseguem puxar a estátua gigante. A escultura estava prestes a esmagar dezenas de homens quando Shivudu aparece e segura a corda. O homem começa a puxar a estátua pra cima e os demais servos se unem pra ajudá-lo a erguer o objeto. Ao ver seu rosto, um dos prisioneiros logo o reconhece como filho de Bahubali, seu antigo rei. E a notícia do retorno do verdadeiro herdeiro ao trono se espalha rapidamente. Quando escuta a multidão clamando pelo nome de seu salvador, o rei se sente ameaçado e decide arranjar um jeito de conter aquela emoção. Pra conseguir entrar no castelo, Shivudu se veste como soldado do exército real e segue até a sala de Balaladeva sem levantar suspeitas. No entanto, ao derrubar um cálice em chamas na cortina, o guerreiro acaba atraindo a atenção pra si e o rei ordena que seus guardas o capturem vivo. Enquanto estão todos ocupados e distraídos com o incêndio, Shivudu corre até o pátio do castelo, onde Devacena está acorrentada. Ao vê-lo, a mulher se sente muito feliz e aliviada por saber que ele ainda está vivo. Por outro lado, Shivudu não sente nada especial quando a encontra, pois não tem ideia de que aquela é sua mãe. Em seguida, os soldados chegam pra atacá-lo, mas Shivudu possui a força equivalente a um exército e sozinho elimina todos aqueles caras. Quando ele consegue resgatar Devacena, um alarme é disparado e o homem usa a carruagem real pra escapar. Nem mesmo as bolas de fogo que os guardas jogam em seu caminho são capazes de pará-lo. Porém, quando chega na floresta, Shivudu é surpreendido por um ataque que o arremessa numa poça de lama e logo depois leva um forte golpe na cabeça. O guerreiro desmaia por alguns segundos e quando acorda, avista um dos soldados atacando Devacena, que está incapaz de se defender. Isso o deixa profundamente furioso e Shivudu ataca aqueles homens com todo o ódio que reside em seu coração. Apesar de levar alguns golpes de espada, o homem permanece inabalável em batalha e elimina todos os que ousam enfrentá-lo, inclusive Badrudo, o irmão caçula do rei. Quando estava prestes a eliminá-lo, Katapa aparece e ataca Shivudu, já que seu dever é proteger a família real a todo custo. O general afirma que pra eliminar o príncipe, será necessário derrotá-lo primeiro. Então, após derrubar o velhote, o guerreiro vai atrás de Badrudo, mas é atacado novamente. Nessa hora, avante que seu clã aparecem e Jaya fica aliviado ao ver Devacena outra vez. Novos membros do exército real aparecem, então os guerreiros empunham suas espadas e vão ao encontro deles. De repente, o povo que vive aos pés da cachoeira aparece e Sanga entra em desespero ao ver seu bondoso filho em batalha. Na tentativa de derrotar aquele poderoso oponente, Katapa chama seu cavalo pra que possa pegar a espada que está ao lado de sua cela. No entanto, Shivudu se apressa e consegue pegar a arma antes dele. Em seguida, usa a lâmina pra remover a cabeça de Badrudo. Furioso por ter falhado em sua missão, Katapa pega uma lança de metal e corre em direção ao seu alvo. Porém, quando se aproxima e olha bem em seus olhos, o general larga sua arma e se ajoelha perante ele. Pois o reconhece como sendo o filho de seu antigo rei, Bahubali. Nesse instante, todos se dão conta de que Shivudu será o seu salvador e se ajoelham perante ele. Pois o rapaz é o legítimo herdeiro do trono. Na manhã seguinte, Katapa se dispõe a revelar ao rapaz sua verdadeira história e como ele foi parar na aldeia, onde foi adotado por Sanga. Há 50 anos, seu avô Baladeva criou o reino de Mahishmat. E mesmo sendo mais velho, seu irmão Bidjaladeva não foi coroado rei por ser portador de uma deficiência. Porém, certo dia, o rei faleceu de causas naturais, deixando pra trás o seu amado povo e a rainha, que estava grávida de 6 meses. Sendo assim, a cunhada do rei e esposa de Bidjaladeva assumiu a função de governar o reino. Com sua fantástica habilidade de liderança, Sivagami garantiu o bem-estar de seu povo. Mah sabia que seu reino estava correndo perigo de sofrer um golpe de estado, já que não havia nenhum homem ocupando seu trono. Três meses depois, durante a noite, a rainha entrou em trabalho de parto e acabou morrendo após dar à luz. Então, Sivagami adotou o menino como seu próprio filho e deu a ele o nome de Bahubali. Pouco tempo depois, o pesadelo da mulher se tornou realidade e Martanda, um dos membros da família real, tentou usurpar o trono. No entanto, o que ninguém imaginava é que Sivagami já estava preparada para lidar com essa situação e contou com a ajuda de Katapa para eliminar todos os rebeldes. Com suas próprias mãos, ela eliminou Martanda enquanto segurava seu filho no colo e assumiu de uma vez por todas o trono de Mahishimachi. Bidya Ladeva se sente animado com a ideia de que seu filho será o futuro rei daquele país. No entanto, se surpreende ao receber a notícia de que os dois bebês são considerados herdeiros. Sivagami decreta que aquele que apresentar mais valor, sabedoria e compaixão deverá ser coroado rei de Mahishimachi. Nos anos que se passaram, apesar de terem sido criados com o mesmo carinho e amor, ficou claro qual das crianças era a mais honrada e valorosa. Ambas possuíam excelente habilidade de luta, porém Bahubali era humilde e amava todos os moradores de seu reino. Certo dia durante o almoço, o jovem abandonou o banquete real para se juntar aos soldados e comer com eles, mesmo sabendo que aquela comida não era tão boa quanto aquela oferecida nos aposentos reais. Na idade adulta, Bahubali se tornou um excelente espadachim e seu irmão também demonstrava ser um guerreiro formidável. Após uma bateria de testes, o resultado foi que os dois príncipes se superaram tanto nos treinos de guerra quanto nas provas acadêmicas. Como eram igualmente habilidosos, Sivagami terá que tomar a decisão de qual deles será coroado rei. No entanto, antes de decidir quem subiria ao trono, a rainha teve que enfrentar uma inesperada crise. Sake Tudo eliminou os guardas do palácio e roubou os segredos de guerra de Mahishimachi. Ao se deparar com essa notícia, Sivagami enviou os príncipes para lidar com esse problema. Após libertar um pombo-correio para levar o documento até o reino inimigo, Sake Tudo pula de um penhasco, pois sabe que não há mais para onde fugir. Para salvar o inimigo, Bahubali pula atrás dele, confiando que seu irmão puxaria a corda que os levaria de volta para o topo. Porém, Balaladeva vê ali uma oportunidade de se livrar do seu concorrente ao trono e solta a corda para que seu irmão morra. Nesse momento, a corda fica presa a uma rocha e o príncipe demente estava prestes a cortá-la quando os outros membros do exército real aparecem e Balaladeva é obrigado a salvar seu irmão. Após ser capturado, Sake Tudo é interrogado e revela que vendeu os segredos de guerra para Kalakeia, um rei maldoso que pretende dominar Mahishimachi. Se ele tiver sucesso em sua missão, todas as mulheres e crianças inocentes daquele reino serão eliminadas. O grande problema é que Kalakeia possui um exército quatro vezes maior do que o de Katapa, o que dá a ele uma enorme vantagem naquela batalha. Como o exército inimigo já teve acesso a todos os segredos de guerra do seu povo, Bahubali sugere que eles usem uma estratégia que existe apenas nos livros e que nunca foi testada antes. Katapa levará 5 mil homens para proteger a entrada da cidade, formando uma muralha. Enquanto isso, os irmãos se dividirão para liderar dois grupos de soldados para atacar o exército inimigo, cada um com 10 mil membros. O general então afirma que seu grupo conseguirá repelir os ataques durante 45 minutos. E nesse meio tempo, Kalakeia precisa ser eliminado, pois somente dessa forma seu exército se dispersará. Antes da batalha começar, Bijaladeva sugere que o príncipe que conseguir dar o golpe final em Kalakeia será o novo rei de Mahishmat, e Sivagama aprova a ideia. Quando chega o grande dia, a rainha e seus filhos tentam negociar com Kalakeia, com o objetivo de dar um fim à guerra antes mesmo de começar. Porém, o homem se nega a fazer qualquer tipo de acordo, e afirma que depois de vencer o exército inimigo, terá um filho com Sivagami, o qual será o novo rei de Mahishmat. Ao ouvir isso, Bahubali fica furioso, e a rainha afirma querer aquele homem vivo, mesmo que os braços e pernas sejam removidos, para que possa fazer dele seu prisioneiro. Quando a batalha se inicia, Balaladeva e seus homens arremessam milhares de flechas no exército inimigo, e conseguem eliminar centenas de guerreiros com um único golpe. Bahubali também faz seu primeiro ataque, e usa uma lona gigantesca para cobrir seus adversários. Inicialmente, ninguém entende a finalidade daquele ataque, mas o guerreiro surpreende a todos, quando arremessa uma flecha flamejante no tecido, que estava embebido por álcool, e os soldados do grupo inimigo entram em chamas. Quando finalmente conseguem chegar à muralha, os calaqueias tentam ultrapassar a defesa feita por Catapa e seus homens, mas eles resistem bravamente. Não demora muito até que os príncipes precisam iniciar um combate corpo a corpo com aqueles bárbaros, e precisam abrir caminho para chegar ao líder daquele grupo. Montado em seu cavalo e com duas lanças de metal nas mãos, Bahubali avança no campo de batalha, e Balaladeva o acompanha. Porém, o príncipe está montado em uma carruagem, e na frente dele, há um artefato de guerra que vai abrindo caminho por cortar ao meio qualquer um que apareça na sua frente. Como recebeu menos equipamentos de Bidjaladeva, que claramente favoreceu seu filho naquela batalha, Bahubali precisa usar sua própria espada para abrir caminho até o último grupo, onde Calaqueia está. Quando os soldados se aproximam, os covardes usam pessoas inocentes como escudo para tentar parar o ataque. Porém, essa estratégia não funciona com Balaladeva, que utiliza seu artefato de guerra para tirar a vida dos inocentes sem nenhum ressentimento. Ao presenciar a atitude de seu filho, Sivagami fica revoltada e aguarda para descobrir qual será a solução proposta por Bahubali. Para sua surpresa, o príncipe se recusa a ferir pessoas inocentes e ordena que seus soldados usem apetrechos rudimentares para agarrar suas pernas e derrubá-las no chão. Quando todos estão deitados em segurança, ele permite que seus homens atirem flechas nos inimigos e os ataca com sua espada. De repente, os ataques feitos à muralha cessam e Catapa se pergunta o que aconteceu, mas logo descobre que o escudo está prestes a ser derrubado por homens utilizando troncos de madeira. Após alguns golpes, os inimigos conseguem fazer uma abertura na barreira de proteção e lutam contra o exército para invadir a cidade. Pela primeira vez, uma bandeira inimiga se ergue em Mahishmat, causando desespero aos membros da realeza. Acreditando que a guerra já está perdida, os soldados começam a recuar. Porém, Bahubali faz um belo discurso para lembrá-los do motivo de estar guerreando naquela batalha. E o que está em jogo caso os calaqueias sejam vitoriosos. Imediatamente, as palavras do príncipe inspiram os guerreiros e os motivam a continuar a batalha até que o último homem permaneça de pé. Ao ver seu irmão avançando no campo de batalha, Balaladeva corre para tentar acompanhá-lo, pois não quer correr o risco de que ele seja o primeiro a capturar o líder do exército inimigo. No entanto, quando ele se aproxima de seu alvo, Calaqueia consegue derrubá-lo de sua carruagem. E como vingança, o príncipe ataca o elefante para que seu adversário caia no chão. Durante o duelo entre esses dois grandes guerreiros, Bahubali chega para ajudar seu irmão. Mas o inimigo arremessa inúmeros corpos em sua direção. Após se livrar do ataque, ele usa a estátua de ouro que foi arrancada da carroça de Balaladeva para atacar Calaqueia e acerta inúmeros golpes precisos no demente. Ao ver que seu líder foi capturado, os calaqueias decidem fugir. Bahubali está prestes a arrancar os braços e pernas de seu inimigo para entregá-la à sua mãe, quando Balaladeva aparece e dá o golpe final. Imediatamente, Bidjaladeva comemora a vitória de seu filho e Bahubali se sente feliz por saber que seu irmão será coroado rei. No entanto, ao contrário do esperado, Sivagami coroa seu filho como comandante das Forças Armadas de Mahishimati. E Bahubali é o escolhido para governar aquele reino. Furioso, Bidjaladeva questiona a decisão de sua esposa, mas a mulher afirma que um rei não é avaliado apenas pela quantidade de inimigos eliminados, mas pelas vidas de seu povo que foram salvas. Ao contrário de Balaladeva, Bahubali salvou inúmeros inocentes que foram capturados em campo de batalha. Portanto, é ele quem merece governar aquele país. Nessa hora, todo o povo comemora a decisão da rainha e reafirma sua lealdade ao novo rei. Shivudu é filho de Bahubali, o que o torna herdeiro direto ao trono. Ao descobrir que seu pai está morto, o jovem pergunta quem foi capaz de eliminar um guerreiro tão poderoso, e se surpreende ao descobrir que foi o próprio Katapa quem o apunhalou pelas costas. É galera, será que o comandante do exército de Mahishimati é mesmo um traidor? Se quiserem a continuação dessa jornada, deixem aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho